fala pessoal beleza trazer aqui pra vocês a localização da minerva no jogo falou de 76 então minerva ela vai estar aqui no resort white spring de hoje dia 19 de outubro até dia 23 de outubro segunda feira às 13 horas a localidade ela é aqui no resort white spring bem na entrada do resort e vamos ver o que ela trouxe hoje então ela trouxe a roupa de baixo do serviço secreto com as modificações de blindagem proteção também trouxe o esquema assovio no escuro o esquema braço direito da armadura com espinhos o esquema braço direito de marinho do ártico o esquema braço esquerdo de armadura com espinho o esquema braço esquerdo de marinho do ártico o esquema caixa refinada de pistola gauss mais 12 de dano mais três por cento de velocidade de mira mais 25% de pressão de tiro livre mais dez por cento de precisão com mira trouxe também o esquema caixote de suprimento médio trouxe também o esquema cano curto alineado de pistola gauss mais um por cento de velocidade de mira menos cinco por cento custo em pontos de ação mais 500% de alcance mais 25% precisão com mira menos 22% de recuo trouxe também o esquema capacete da armadura de marinho do ártico trouxe o esquema carregador tambor de pistola gauss mais três por cento de velocidade de mira mais dez por cento de custo em pontos de ação menos 20% de velocidade de recarga mais 50% de capacidade de munição trouxe também o esquema choques calibrados da t-65 trouxe o esquema container de saco de carne o esquema lançador de plasma o esquema lamna chamuscante de arma de guerra menos 50% de dano o esquema lamna eletrizante de arma de guerra menos 50% de dano o esquema membros de armadura de serviço secreto de construção mais leve o esquema membros de armadura de condição ultra leve o esquema mini gun gauss o esquema melhor amigo do mecânico esquema peitoral de armadura com espinhos esquema perna direita de armadura com espinhos esquema perna direita de marine do ártico esquema perna esquerda de armadura com espinhos esquema perna esquerda de armadura com espinhos esquema perna esquerda de marine do ártico esquema pintura de armadura potente esquema pintura de armadura potente slow com joy esquema pintura de mini gun da irmandade de aço esquema pistola de cruzado esquema poço de água esquema propulsor t-65 soco inglês enferrujado t-65 o esquema torço de marine do ártico o esquema da evisceradora o esquema tubo do indigo e é isso pessoal esse é todos os esquema que a minerva trouxe hoje dia 19 de outubro né às 13 horas e permanece até dia 23 de outubro também às 13 horas então pessoal esse foi o vídeo se gostou deixa o like considere se inscrever no canal até a próxima valeu e aí